...que diz respeito à questão da indexação. É uma coisa óbvia que a indexação no Brasil ainda é excessiva em vários setores. Todos os preços públicos estão indexados. Então, você tem uma rigidez no sistema de preços e, ademais, você tem uma transposição da inflação ainda passada para o futuro, sendo que muitos dos preços públicos estão indexados ao IGP-M, mas tem 40% mais ou menos dos preços que estão indexados. Isso dá uma rigidez grande para o sistema e uma dificuldade da política monetária vai produzir os efeitos que ela tem que produzir. Ou não é? Não é isso? A variabilidade do juros é maior. Exato. A variabilidade do juros é maior. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Agora, alguém perguntou, e muito bem, e eu vou responder rapidamente, que isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Eu disse na minha exposição que a inflação precisa ser baixa durante muito tempo. é por isso que o Banco Central, a meu juízo, tem que ser zeloso, assim, com o Tesouro, com a compatibilidade entre a política fiscal e a política monetária, para que nós possamos, na verdade, nos envencilhar desse sistema de indexação. Mas isso vai levar muito tempo. Isso não é uma coisa que vai ser resolvida, assim, do dia para a noite. Não vai ser resolvida do dia para a noite. Vamos esquecer disso. É preciso que as pessoas se habituem a fazer todos os contratos em termos nominais, fazer todos os contratos com juros prefixados, para a gente poder ter uma situação normal. Porque, na verdade, essa é a januticaba brasileira. Por razões históricas, nós tivemos que adotar o sistema de indexação, que a inflação terminou e ele não terminou. Ele continuou a estar aí. Se a gente não chegar... Nós podemos fazer o que nós quisermos, com o déficit público, produzir superávit nominal, etc., sem que isso termine. Porque isso está na natureza dos contratos firmados dentro da sociedade. E dentro da sociedade e do Estado. Essa é a questão. Deixa eu fazer uma observação sobre isso, primeiro. Pode. Não só uma, duas, pode. Eu acho que o normal, quando se trata de indexação, é que não haja restrição à prática de indexação ou a fazer contratos prefixados. Esse é o normal. É assim que o primeiro mundo funciona. Agora, aqui, nós impusemos uma restrição. Não se pode fazer indexação para contratos finais do que um ano. Agora, eu fico pensando, a gente que refletiu sobre isso, enfim, quando fez esta lei que está em vigor, que primeiro foi conhecida como a MP dessa indexação, a gente não devia proibir simplesmente a prática da indexação. E aí, acho que veio uma reflexão sobre indexação, que vale partilhar aqui, que nesse momento vieram vários dos agentes da economia que praticam contratos de longo prazo, dizendo, bom, se eu não puder fazer um contrato indexado, feito-se e faz no primeiro mundo, o MicroPlus ou alguma coisa assim, eu vou fazer um contrato de dez anos, prefixado, vou botar um prêmio do tamanho do bonde, para criar uma distorção contratual absurda. Não é parede melhor você fazer... Então... Só que indexar é como coçar, é só começar que você começa a estalhar. Aí tem outra história. Posso falar uma coisa? Antes eu só te dei uma parte, antes eu só te falar. Você viu que quando a inflação subiu um pouquinho, você está no mercado financeiro, você viu que aumentou o apetite pela indexação. É só a expectativa da inflação subir um pouquinho porque aumenta o apetite pela indexação. Não sei, isso depende do momento, não sei se é assim. Acho que, de novo, nós estamos caindo na mesma esparrela da coisa da inflação inercial, achando que isso é uma causa do problema. Eu tento pensar que a indexação é meio como os anticorpos do organismo, onde quando tem um ataque, o organismo reage. Aqueles anticorpos funcionam para as pessoas se protegerem, ou eles se proteger da ameaça externa. Mas é um erro achar que a febre corre dos anticorpos e não da infecção. Entendeu? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Agora, a indexação foi criada na reforma financeira de 1965 para que você pudesse ter um sistema de dívida pública. que você não tinha no Brasil. Contratos comprados. Contratos mais longos. Muito bem. Por quê? Porque, na verdade, você não tinha vários instrumentos aqui por conta da inflação em média mais alta. Então, isso vem de muito tempo. Quem criou isso foi o Bulhões e o Alberto Campos que criaram isso. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, que esse sistema é muito sensível, a generalização dela é muito sensível à mudança na taxa de inflação, na variação da taxa de inflação. Quando a varia perspectiva de variação aumenta o apetite por indexação. É isso que eu estou dizendo. E essa é a história do Brasil nos últimos anos. Você mesmo estava no governo, teve que ceder e alguns contratos admitia a indexação porque, na verdade, os agentes privados não queriam fazer o contrato sem indexação. Ou, na verdade, pode? O plano real proibiu e, no barato, abriu exceções. Eu sei porque eu tive que enfrentar isso no estado de São Paulo. Eu queria acabar com a indexação de todos os contratos, todos os contratos do estado, que eu me tirava de um ano. E tinha, obrigatoriamente, que ter uma cláusula de correção. Você estava lá. Isso é parecido jurídico, parecido jurídico da procuradora do ex-geral do estado de São Paulo e da Fazenda Nacional. Fui lá em Brasília e falavam acabar com esse negócio assim. Porque, na verdade, quando você proíbe a indexação e lista aquilo que é permitido, está nominado aquilo. Aquilo que está nominado é obrigatório. Esse é o impedimento dos juristas. E, se eu te dar proibir sem indexação, o carinho não precisa ganhar. A exceção que tem é o contrato de duração maior que um ano. Isso existe. Mas isso é um problema. Mas isso não é um problema. O problema é se não tivesse indexação permitida para os contratos de duração. O contrato de duração maior que um ano sem indexação, eu posso imaginar o que ia acontecer com os preços das coisas compradas pelo setor público. Então, se você tiver que fazer contratos de fornecimento sem indexação... Isso deve ser voluntário. Isso deve ser voluntário. Por causa da limpeza do seu prédio, você tem que ter contratos de correção. Limpeza do hospital. Tudo quanto comprar, você tem que ter uma palavra. E isso é que eu lembro rapidamente... Esse texto você se ocupa também. Isso é desligatório. Eu queria fazer uma...